São Paulo 2023, uma degustação a cegas entre especialistas e jornalistas brasileiros, comparou os grandes vinhos do Chile. O resultado foi quase unânimo. Gandolini Três Marias ficou com o primeiro lugar. Resolviu então visitar o pai da criança, Stefano Gandolini, para saber os segredos para se elaborar um grande cabernet sauvignon no Chile. Saindo de Santiago, 40 minutos de carro para chegar a Alto Rauel, no Vale de Maipo. Stefano Gandolini não vem de uma família de viticultores. Não tem com ele aquela história de gerações e gerações. A história da bodega começa aqui. Por que ingresou nesse trabalho? O Gusto, certo? Quando se enabora da natureza, se me enabora. E depois, quando fiz o mestre de tecnologia em Itália e trabalhei em Toscana, em Toscana me levou a ver com o vinho. Aí me enaborai o vinho. Foi a cultura que representa o vinho, o papel que joga o rol que joga o vinho na cultura italiana e mediterrânea. E como encontrou um sitio tão especial? Trabajando em bodegas muito grandes e com um inólogo muito conhecido como Pablo Morandé, que foi o criador de Don Melchor de Conchotoro. Depois trabalhei em Santa Rita também, onde se produce o Caserreal Reserva de Exportação. Foi o cargo de vinho na carne, onde se produce o rol do reserva. E aí se dá conta que estamos em Santiago, na zona sul de Santiago, em Los Andes. Nos pés da cordilha de Los Andes, há um tesouro, que é Maipo Andes. Não, não é fácil, mas é possível. Basta chegar num dia de colheita e acompanhar o trabalho do Stefano, para perceber como se faz um dos grandes vinhos do Chile. Colocar mais plantas por hectare faz o vinhedo produzir menos e melhor. Em alta densidade, aqui há sete mil plantas por hectare. Sete mil? Sete mil, sim. Para que produzam poquíssimo. Muito pouco, menos de um kilo por planta. Olá. Olá, tudo bem? Olá, olá. Para todo o equipe. Ei, como está? Vem, vem. Vamos lá, tem a abrir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Algo assim, cae na despalhidadora, e aí coloca o grano. E há muitos pedicelos. Tudo o que é verde, tudo se sai, se elimina. Estas coisas se eliminam. Depois, aqui na máquina, olha tudo o que passa para baixo. São grano muito pequeno. Passam por a ranura para baixo. Tudo o que há grano verde, pequeno, se dá por a ranura. Aqui há um movimento vibrante, vibra muito, e se vai. E isto se mostra, depois se vai. Assim, a uva queda limpa, passa limpa. Se vai por a cinta, e aliás temos uma moledora. Aliás tem uns rodillos que molem a uva. Vamos lá ver. Tornos de dia e noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acá tem uns rodinhos que molem a uva, que se rompen. Estefano acaricia as garrafas como quem acaricia um filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Música Lembra do começo do vídeo, quando falamos que ele não vem de uma família tradicional de viticultores? Pois é, não precisa. Stefano veio para o mundo do vinho para pesquisar, inovar, viver sem passado com a cabeça virada para o horizonte. O Vale de Maipo é a casa dele. Os vinhedos são seu brinquedo mais precioso. Não é trabalho, é paixão. Música 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 Música